É um trabalho que eu, particularmente, achei muito bom e ele colocou, realmente, atendeu os requisitos que nós pedimos no projeto. Então, o Eric... Biri, por favor, vamos colocar aqui atrás o trabalho do Eric, tá bom? Então, eu vou abrir aqui. Eu já abri, obviamente, né? Estava zipado, né? Ele fez um arquivo ARG, um arquivo RA, com o projeto de abertura de uma oficina que retira moças de veículo, tá? Ponto GAN. Esse foi o arquivo do Eric. E aqui está o arquivo aberto, tá? Então, como vocês veem, nós estamos aqui com o GAN, o GAN Project instalado, né? Vou chamar de GAN, para os mais íntimos, né? E o projeto do Eric ficou muito interessante, muito bonito, tá? Veja as fases que o Eric bolou no escopo do projeto dele, tá? Primeiro, o Eric, ele propôs aqui... Deixa eu ver se eu aumento aqui esse zoom. Isso, eu acho que eu fui muito, né? Talvez agora esteja bem. Então, ele propôs aqui, logo de cara, uma pesquisa de mercado, ok? Pesquisa de mercado. Que é a primeira fase do projeto dele. Que ele propôs começar no dia 2 de agosto de 2010, portanto, na segunda-feira. Ou seja, ontem, né? E ele vai concluir essa pesquisa de mercado, pasmem, no dia 7 de maio de 2011. Ele vai passar um ano prospectando o negócio dele. Interessante, não é isso? Muito bem. Vamos conhecer mais essa fase do projeto do Eric? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar... Eu vou me dirigir aqui à barra luminosa, que representa essa primeira atividade do Eric. Está aqui, está vendo? Então, como o Eric, o projeto do Eric é bastante longo, então, o GAM Project já transformou semanas em meses e anos. Então, o projeto começa aqui, ok? Em 2010, no mês 8. E vamos estudar essa fase aqui. Então, eu dei dois cliques nessa barra luminosa, e eu abri aqui uma janelinha, para que a gente possa acompanhar de perto, como que é essa atividade de pesquisa de mercado. Então, vamos analisar aqui em cima, pessoal. Vamos lá. Propriedade da pesquisa de mercado. Então, está aqui o nome da atividade, pesquisa de mercado, que ele colocou, ok? Adiantamento. O que é o adiantamento? Esse adiantamento aqui, então, vamos falar mais sobre isso aqui no final da aula, é a quantidade de dias, ou a duração desse projeto, você pode aumentar, você pode diminuir, que já foi realizado dentro do prazo previsto, que era de 200 dias. Então, veja que a duração da atividade, procura de pesquisa de mercado, do Eric, ia durar, vai durar, estimativa, de 200 dias. Quase um ano, né? E, ó, suponha que nós vamos fazer um acompanhamento daqui a um mês, né? Então, nós vamos aqui rodar 30 dias. Então, ok, acompanhamos. Então, passou 30 dias dessa atividade. Então, você vai colocar aqui 30 dias, daqui a um mês. Então, ó o que acontece. Eu vou dar um ok aqui embaixo, tá? Perdão. Deixa eu clicar aqui. Eu vou dar um ok aqui embaixo. E, ó o que aconteceu. Lá naquela barra luminosa, amarela, que representa a atividade de pesquisa de mercado, ele já achuriou 30 dias dos 200 que nós vamos ter nesse projeto inteiro. Ok, gente? Então, eu vou voltar, dar dois cliques nessa barrinha luminosa para voltar aqui à tela de propriedade do projeto. Ao lado de adiantamento, você tem uma outra, um outro campo chamado prioridade, que pode ser baixa, normal, ou alta. Então, o caso já está definido como alta aqui, mas eu vou colocar normal. Certo? Ok? Então, isso é só uma informação para o GAMPROJECT controlar como que vai ser essa atividade em relação ao projeto como um todo. Ok? A data início e fim, ele repete aqui. Está vendo? Data inicial, 2 de agosto de 2010, e a data final, dia 7 de maio de 2011. Tá? Você pode alterar essa data aqui, se quiser. Ok? Ou não. Aqui do lado da data, opa, esse mouse é meio estranho, tá? Nós temos aqui a data atual do projeto. Ok? Por exemplo, se você caminhou já 30 dias com esse projeto, então, obviamente, ele vai estar aqui com 30, ou melhor, ele vai estar aqui com a data mais adiantada do seu projeto. Bom, gente, e tem alguns parâmetros aqui interessantes como cor, você pode escolher uma outra cor para colocar essa atividade, ou colocar aqui, por exemplo, em vez de amarelo, vou querer colocar, sei lá, um verde limão. Então, cliquei aqui no verde limão, deu ok, ok, então veja que mudou aqui a cor da atividade. Ok? Muito bem. Link para o web. Muitas vezes, uma atividade nossa está relacionada a um site, onde nesse site você tem mais informações sobre essa atividade. então você pode associar neste ponto aqui um www.alguma coisa. Então imagine, por exemplo, que em pesquisa de mercado você vai associar ao site do IBGE ou ao seu blog pessoal, onde você tem lá mais informações sobre aquela atividade. Então você pode colocar, linkar aqui nesse momento algum site que tenha mais informações sobre essa atividade que você quer desenvolver. Ok, pessoal? Olha, eu estou aqui no ritmo, viu, Tati? Qualquer dúvida você não espera, tá? Levanta o braço e a gente vai responder na hora para quem não estiver entendendo isso aqui, tá bom? Obviamente que o Eric entendeu, por isso que ele fez tudo isso aqui. Tá joia? Eu queria chamar a atenção também que aqui em cima nós temos algumas abas, tá vendo? Em cima da caixinha propriedades de mercado, da atividade pesquisa de mercado, você tem geral, que é isso que nós estávamos acabando de fazer, e você tem aqui uma aba chamada anteriores. O que quer dizer anteriores? anteriores, são outras atividades que estão atreladas à pesquisa de mercado, que você pode elencar aqui. Por exemplo, para que eu possa ter uma pesquisa de mercado, eu tenho que ter tais e tais e tais e tais atividades. Então, você pode cadastrar aqui o ID dessas atividades, o tipo delas, o atraso, a dureza, no caso, a duração, né? Essas traduções são péssimas, né? Ok? Mas mais fácil do que fazer dessa forma, você pode trabalhar também graficamente, como, por exemplo, o Eric fez quando falou da atividade pesquisa de mercado, ou melhor, pesquisa de preço do maquinário, que é a terceira atividade dele. Então, veja que interessante, o Eric, ele colocou aqui na atividade azul chamada pesquisa de preço de maquinário, ele colocou ela sendo anterior à próxima atividade que é compra do maquinário. Então, o que foi que ele fez? Ele gerou aqui uma precedência. Como que ele fez isso? Bom, eu vou reproduzir aqui o que ele fez, tá certo? Para isso, eu vou desvincular a atividade. Será que ele vai deixar eu fazer isso? Eu acho que não. Desvincular, ele não vai deixar, porque eu acho que eu já salvei a linha de base dessa atividade. Ok? Mas eu vou mostrar a vocês como é que faz. você clica nessa atividade e puxa uma seta até qualquer outra atividade que você queira vincular. Ok? Então, no caso, eu não vou fazer isso, porque eu vou deixar o vínculo apenas com a atividade que o Eric colocou lá, que é compra do maquinário. Então, dessa forma, você automaticamente faz com que naquela grade que nós acabamos de ver apareça as atividades antecessoras da atividade que você quis. Vamos clicar aqui em compra de maquinário? Eu cliquei aqui e vamos aqui em atividades anteriores e confira aqui que em compra de maquinário aparece como atividade antecessora a pesquisa de preço do maquinário, que você pode trocar neste exato momento. Inclusive, clica aqui e escolhe alguma outra que você queira, mas eu não vou trocar para não alterar o trabalho do nosso colega. Ok? Tudo bem, Tati? Alguma dúvida aí do pessoal? Tudo tranquilo? Então, ótimo. Vamos lá. Então, vamos agora analisar de forma... Sim, vamos continuar, então, na caixinha de propriedades. Vimos aqui as atividades antecessoras. E tem uma aba aqui, gente, que eu queria chamar a atenção, uma guia chamada pessoa. Como que funciona essa guia? Essa guia é o seguinte. Você clicando aqui, aqui embaixo, aparece uma relação de pessoas que você quer relacionar a essa atividade. Como nós falamos na aula passada, não existe uma atividade que não tenha pessoas associadas. Tá? Então, aqui você vai clicar, né? E você vai escolher uma pessoa para associar essa atividade. Então, tem o Pedro, tem o Eric, o próprio Eric, que é o gerente do projeto, que é o nosso aluno que fez esse trabalho, tem o Paulo e tem o Júnior. Eu não sei se essas pessoas realmente existem, tá? Eu não sei. Podem ter sido criadas pelo Eric. Mas, faz parte da sua equipe. Ok? Só que você pode perguntar, David, de onde é que apareceu esse povo todo aqui? Aham! Vamos ver. Então, vamos cancelar aqui essa caixinha de propriedades. E vamos agora, gente, ao painel de controle do Project, do GAM Project, que é aqui no canto superior esquerdo, nós temos aqui a aba GAM, que a aba GAM é que mostra todas as atividades que nós estávamos observando. E do lado, você tem, está vendo? Pessoa. Então, veja, aqui em pessoa, você tem a relação de pessoas que o Eric cadastrou. Eric, Paulo e Júnior. E o próprio Pedro, no caso o Eric, e o Pedro. Então, observe o seguinte, para eu cadastrar uma pessoa mais no projeto do Eric, como é que eu faço, gente? Eu venho aqui em cima e clico nessa setinha azul chamado Nova Pessoa. Clicando aqui, e...